Boa noite, hoje o nosso Emancipa em Cena entrevista o fundador do PT, dirigente nacional, ex-prefeito e ex-deputado Raul Ponte. Raul Jorge Anglada Ponte é historiador e militante político, foi líder estudantil durante a ditadura e acabou sendo perseguido, preso e torturado pelo regime militar. Fundador do Partido dos Trabalhadores, Raul Ponte foi deputado estadual e federal e prefeito de Porto Alegre entre 1997 e 2001. Raul, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um enorme prazer conversar contigo. Prazer é meu, parabéns pelo programa e pela iniciativa. Obrigada, eu queria começar conversando um pouco contigo sobre a tua história, né, tu foste presidente do DCE da URGS aqui no Rio Grande do Sul, na nossa universidade e na época da ditadura, né, enfrentaste todo esse processo de resistência, foste preso e tem uma longa história aí de resistência, começa contando um pouquinho disso pra nós. Coisas do século passado. Eu comecei a militar clandestinamente no Partido Comunista, na época, depois saímos, rompemos com o PC em 66, 67, por ali, 68, um grupo de pessoas aqui de Porto Alegre, com mais um grupo de São Paulo, de Minas, organizamos também clandestinamente, porque era proibido, né, o ato institucional número 2 havia proibido todo e qualquer partido político, a não ser a Arena e o MDB, né, que foram criações da ditadura para manter uma fachada democrática no Congresso para manter uma fachada democrática no Congresso, nas Assembleias. E nós não aceitávamos aquilo, né, como não aceitávamos as mudanças que estavam propostas para a universidade. A reforma de 68 teve toda uma característica empresarial, muito orientada pela política norte-americana, que tinha muita influência aqui no Brasil. Então, essas coisas todas foram me politizando. Eu fui preso no Congresso da UNE de 68, então ficamos lá uns 10 dias presos, perdi o emprego no IP, perdi o emprego na Petrobras, que eu também tinha sido aprovado num concurso. Então, essas coisas iam prejudicando a vida da gente. Mas nós íamos sobrevivendo. Eu comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular e, claro que a militância foi ampliando os compromissos. E tu te vinculou ao movimento trotskista, né, fundaste aqui o Intempo também, que era o jornal que representava essa posição política ligada ao Mandel. É, mais tarde, mas o jornal propriamente dito a origem do Intempo, que era uma imprensa alternativa, um jornal alternativo, que foi criado em finzinho de 77, início de 78, com o objetivo de ter um elo de ligação e também um posicionamento de pessoas que não se achavam representadas na televisão, no jornalões do Rio e São Paulo, aqui em Porto Alegre. E nós formamos uma frente política relativamente ampla, digamos, na formação do jornal. Mas com o surgimento do movimento pró-PT, esta frente jornalística se desfez, porque a maioria do jornal optou em defender a formação do PT e uma parte do jornal, talvez até a maioria fosse contra. Ficou no MDB? Mas, não, é, aí se dividiram, né, porque teve gente que foi para o PDT, o próprio caso aqui no Rio Grande do Sul, o Araújo, a Dilma, chegaram a participar nesse momento da experiência aqui no Intempo. Pois é, eu queria te perguntar sobre isso, porque a fundação do PT, e eu acompanhei isso, eu ainda era criança, eu tinha 13 anos aí nessa transição do MDB para o PT, né, Pelo menos foi quando meu pai entrou para o PT, né, foi em 85. E eu me lembro que tinha essa discussão lá na eleição de 82, né, quando o Tarso ainda estava, inclusive, no PMDB, que o PT seria uma divisão, né, da resistência contra a ditadura, e que isso iria enfraquecer a oposição. E tu e outros tantos que, o Olívio, né, que foram os fundadores do PT, enfrentaram esse debate político, né, como é que foi isso? É, esse debate existiu realmente, né, havia uma crítica de que ainda era cedo, era prematuro, que a Arena e o MDB, que se transformaram em PDS e PMDB, ainda representavam o regime militar e a oposição, o amplo movimento oposicionista abrigado no PMDB. E que, primeiro, deveria se derrotar totalmente o regime militar, para aí pensar numa reorganização partidária. Nós tínhamos uma outra avaliação, nós achávamos que o espaço de abertura que havia sido criado naquele momento, ele tinha que ser empurrado mais ainda, o máximo possível. Bom, temos muitas histórias do passado, mas vamos voltar agora para o século XXI e falar um pouquinho da situação política do país, que balanço que tu faz dessa experiência do PT de 13 anos no governo? Eu acho que tem, né, teve grandes acertos e grandes erros também, né, acho que os aspectos positivos é de que ficou evidente que é possível ter uma política distinta, diferente, deste predomínio mundial do neoliberalismo. Acho que os dois primeiros governos, em especial, a partir do segundo e terceiro ano do Lula, até o primeiro governo da Dilma, ficou evidente que é possível crescer, que é possível ter um país com inclusão social, com distribuição de renda, com um ativismo forte no exterior, ajudando a construir o Fórum de São Paulo, ajudando a construir uma integração dos países latino-americanos. A relação com os BRICS é um fato importantíssimo, é pouco destacado no Brasil, e se sabe disso porque a imprensa não tem nenhum interesse em divulgar isso, mas a constituição dos BRICS, neste momento histórico do mundo, é algo histórico, é uma marca histórica. Mas essa ideia de um capitalismo um pouco menos cruel, digamos assim, né, que historicamente a social-democracia tentou implementar em alguns momentos históricos, funciona num determinado período onde a economia mundial, digamos assim, permite algumas concessões, e o Brasil do Lula surfou nessa onda, né. Mas na primeira crise, esses pequenos avanços acabam sendo liquidados, né. E na Europa, por exemplo, os partidos da social-democracia acabaram aplicando os planos neoliberais. Aqui a Dilma estava ensaiando isso também, que o nomeou Joaquim Levy. É, mas com uma resistência e com uma crítica muito grande do partido, né. Por isso que eu digo que... Mas eu acho que os erros começaram com a Dilma, né. Este momento de 2015, a posse e a indicação, a nomeação e a aceitação pelo governo da política que foi implementada, foi um erro brutal, né. Isso, bem, no partido, nós dizíamos isso, né. E o partido, até junho, julho, ainda não tinha uma posição majoritária em relação a isso. Porque a maioria do partido achava que era equivocado, incorreto, disputar o governo, disputar contra o governo, que isso iria enfraquecer mais o governo. Mas nós não tínhamos nenhuma dúvida, né. E no congresso que ocorreu em 2015, o quinto congresso, isso ficou claro, evidente. A própria maioria do partido acabou se rendendo a isto. Mas aí já era tarde, porque o desgaste político foi muito grande. Mas eu acho que ali foi um momento de um grande equívoco, mas outros já haviam ocorrido. Sim, começou com o Meirelles mesmo na fazenda, né. Quando, em 2002, você mesmo viveu essa experiência, quando, após a vitória de 2002, não foi pacífico a que o partido adotasse uma política de aliança, o que se chama aí o presidencialismo de coalizão no Brasil. Isto é fruto de um sistema eleitoral absurdo, antidemocrático, anacrônico, que é a pior coisa que tem na democracia brasileira, se é que dá para chamar isso de democracia, né, que é um sistema eleitoral que estimula a corrupção, impulsiona obrigatoriamente os partidos a se corromperem, porque é um processo de disputa em que o poder econômico passa a ser decisivo. Pois é, esse não é parte do balanço também de que o governo não tentou mexer nessa estrutura política. Tentou, mas sem o empenho, né. E aí entra o problema da colisão. Naquele momento, em 2002, o congresso que nós fizemos após a vitória, haviam dois caminhos. Nós defendíamos o caminho que havia sido adotado em Porto Alegre, que havia sido adotado pelo Olívio aqui no Rio Grande do Sul, e de que era melhor governar com minoria, assumir todos os encargos e as dificuldades, porque governar... Claro, eu não estou comparando uma capital, uma prefeitura com o Congresso Nacional, nem o Estado. Eu sei que é muito mais complexo, etc. Mas a gente dizia, olha, vamos fazer, vamos ampliar um pouco essa coalizão, mas tê-la sob controle, mesmo que não se tenha a maioria. E disputar outro tipo de relação com a sociedade, que é o que se fez aqui, com orçamento participativo, com conselhos populares, estimulando a participação direta das pessoas, e mantendo uma relação, o que não dá para fazer, não dá para fazer. Mas ninguém vai nos impor fazer o que nós não queremos. Esse era um pouco o raciocínio. A tese do Lula, a tese do Dirceu, a tese da maioria do partido naquele momento, o Dirceu era o presidente, foi outra. A tese vitoriosa foi de que tínhamos que partir para a coalizão. E claro que, com o prestígio do Lula, com a habilidade do Lula, com a sua liderança nacional, isso nos primeiros anos até funcionou melhor. Mas o preço já começou a ser cobrado. Rapidamente. A reforma da Previdência lá do Lula foi o começo desse processo de prestar contas ao mercado. Muito pior que a reforma da Previdência foi a crise já do chamado Mensalão. Exato. Que culminou na Lava Jato agora. Foi um... Do ponto de vista do Mensalão, é uma bobagem, não existe. Foi um carimbo inventado pela mídia, não existia Mensalão. Mas existia aquilo que sempre existiu nas campanhas brasileiras, que era dinheiro de empresa financiando o partido e partido financiando outro partido. Mas o Mensalão acabou se desdobrando na Lava Jato e a Lava Jato, alguns setores do PT tentam classificar como uma operação dirigida contra o PT. mas agora ela desmontou todo o PMDB do Rio, prendeu empresários da Odebrecht, da alta cúpula da economia brasileira. Como é que tu enxerga isso? Ora, eu acho que todo combate à corrupção ele é positivo e deve existir. E nós sempre nos caracterizamos, a nossa luta desde o início foi incorporando essa questão também com uma questão importantíssima. O que ocorreu com a Lava Jato foi de equivocado ou de errado. Quer dizer, é um processo de espetacularização e um processo de uso, de utilização disto contra interesses muito maiores que os dos partidos e do país. Por quê? Porque a maneira como esse processo foi encaminhado, passando por cima de direitos constitucionais, atropelando prerrogativas individuais... Que, aliás, é uma característica do sistema penal brasileiro, porque os pobres sempre foram tratados assim, sem respeito às garantias. É, mas nós estamos num processo democrático. O Brasil não tem uma tradição democrática, uma tradição de respeito constitucional. Mas a luta contra a corrupção foi uma bandeira do PT durante muitos anos. E é, e continua sendo. Continua sendo. O que eu acho que é equivocado, e aqui não vai a defesa pessoal de ninguém que tenha sido atingido. O que nós dizíamos? Que esse processo, primeiro, que a criminalização feita da política era equivocada e que a criminalização exclusiva do PT, que é o que foi feito inicialmente, era errado, equivocado, era intencionalmente voltado para liquidar um partido, para liquidar o governo. Então, esse aspecto, ele é equivocado, é um erro. E é um erro não só em relação ao PT, mas é um erro em relação às consequências que isso teve. Porque isso ajudou a derrubar o governo de maneira ilegítima, de maneira completamente golpista. e as políticas foram alteradas sem eleição. Se mudaram as políticas econômicas, as políticas sociais, sem um processo eleitoral. Mas a Dilma já estava mudando ali, no início do segundo mandato dela. Mas nenhum... Eu acho que, por exemplo, era muito mais equivocado a política de desonerações que foi feita para salvar as empresas, e as empresas não usaram esse dinheiro para manter investimento, usaram para o rentismo financeiro. Eu acho que isso era mais equivocado do que, por exemplo, fazer ajustes previdenciários, por exemplo, nos regimes únicos. Eu sou do INSS, sou aposentado do INSS. Trabalhei a vida inteira e paguei sempre o INSS, mesmo como prefeito ou como vereador. Mas tenho uma visão de que nos regimes próprios existem erros brutais. E isso tem que ser corrigido. Não é possível, não é cabível que você tenha um regime próprio estadual, municipal, com privilégios enormes. Isso vale para esse escândalo que aqui a Assembleia tem deputado se aposentando como deputado. Ora, o deputado tem que pagar o INSS. É isso que tem na lei, é isso que está na Constituição. Ou você ter magistrados, a viúva do magistrado, recebendo sem teto. Enquanto que o cidadão comum está limitado ao teto. Então, tem reformas que só devem ser feitas, onde tem desigualdades, tem privilégios, tem que ser enfrentado. Quer dizer, eu acho que o grande erro do governo Dilma foi acreditar que seria possível. Certamente, ela sofreu uma pressão muito grande. Toda a mídia, os bancos, uma pressão brutal. Acho que dentro do partido também teve gente que disse que era melhor ir por aí mesmo. Mas foi um equívoco. E a prova foi o golpe. porque na hora do golpe a resistência, o apoio popular, essas coisas não existiam. O Mensalão, por exemplo, foi de 2005. Isso impediu a vitória do Lula? Não. Porque as pessoas, sem endossar a corrupção, etc., entenderam que o conjunto da obra era mais positivo. Que as políticas que estavam sendo desenvolvidas deveriam continuar e o Lula foi reeleito. Com um grande apoio popular em 2006. Então, eu acho que o nosso maior erro foi um erro da política econômica de 2015. Um erro brutal. E que o partido hoje tem uma avaliação muito mais consolidada. mas essa cúpula que comandou o PT durante esse processo que tu classifica com alguns erros importantes, ela continua tendo a força majoritária. Vocês fazem uma resistência desde aquela época que eu estava junto, inclusive, nessa oposição ao campo majoritário, mas eles continuam no comando do partido, né? É, cada vez com menos força e atualmente eu acho que caminhando para uma derrota agora no Congresso deste ano. Tu tens essa expectativa no Congresso do PT. Eu acho que vai ocorrer uma mudança significativa. Mas as políticas adotadas hoje por maioria já há um reconhecimento, mesmo nesse campo. Agora, o problema é que no Brasil o presidencialismo ou essa figura dos grandes líderes, no caso do Lula, por exemplo, o Lula poderia ter tido um peso maior, poderia ter incidido mais. E ele incidiu no sentido de ratificar. Não foi ao contrário. Não tem que derrotar o lulismo para mudar o PT? É, o problema é que isso é não é tão simples, né? Eu acho que eu concordo muito com esse negócio do lulismo, porque o Lula nunca foi um grande teórico, nunca foi uma figura assim que ele dava um rumo em algumas coisas, muito mais pela sua expressão popular, pelos seus votos. É um sujeito extremamente inteligente, competente, um cara que é incontestável na sua liderança. Agora, o petismo ou o programa que está escrito no partido não é lulista, mas num presidencialismo de coalizão, num país onde as figuras são, onde há uma tradição do Vargas, do Brizola, dos grandes líderes, etc., esse negócio é muito complicado, porque, veja, se o ano que vem nós tivermos o calendário eleitoral mantido, o Lula será um dos grandes concorrentes. E isso não tem como desconsiderar, eu não posso fazer política desconsiderando isto, não posso agora dizer bem, quer dizer, vamos expulsar o Lula, vamos criticar o Lula, quando, desde agora, ele já aparece como uma figura importantíssima, mas num processo eleitoral que privilegia individualidades, personalidades, e que eu acho que isso é o erro no Brasil, para todos os partidos, eu acho que nós precisamos ter sistemas mais programáticos, mais coletivos, coletivos, governos mais coletivos, então a minha preocupação nesse momento aí com o PT é mais nesse sentido, é mais com a recuperar um caráter mais coletivo, e eu não acho que o Lula tenha mudado muito, ele continua pensando até agora muito da mesma forma quanto foi governo, mas eu não tenho também nenhuma prova de que as teses que nós defendemos lá em 2002, num debate que você acompanhou, que elas teriam sido exitosas, poderiam ter antecipado um golpe, poderiam ter dado errado também, eu não sei, porque isso ninguém sabe, é um problema histórico, a história é o que aconteceu, não é o que nós gostamos, o que nós achamos, então eu tenho certeza que essa experiência provou mais uma vez de que o campo popular, a esquerda, ela não tem como, não pode confiar, não pode se subordinar a alianças políticas com esses setores da burguesia brasileira nacional ou que quer reformas, etc., para levar diante um projeto. Mas é essa concepção que eu me refiro quando eu falo do lulismo, porque o Lula defende essa linha. Pois é, mas é que ele não aparece tão como um conceito, como uma teoria política. Sim. Bom, vamos terminar falando um pouquinho da tua experiência como militante internacionalista. Tu foste vinculado ao Secretariado Unificado da Quarta Internacional, depois a tua corrente se distanciou do Secretariado Unificado, mas tu tivesse um convívio com o Mandel, que foi uma das principais lideranças do movimento trotskista internacional, depois do próprio Trotsky, como é que foi esse processo? Bom, essa relação a gente estabeleceu nos anos 70, principalmente depois desse período de prisões que ocorreram no Brasil, nos debates na própria cadeia e etc., que nos mostraram que as contribuições que aqui no Brasil nos anos 60 até o início dos 70 não eram públicas, não eram conhecidas, nem dentro da esquerda, que contribuições importantíssimas existiam do trotskismo, do Gramsci, de autores que para a esquerda brasileira tradicional eram mal vistas ou eram tidas como de traidores, não, no Gramsci não, mas o Trotsky era apresentado como um traidor, a unção russa, aquela, quer dizer, nós vimos que elas tinham contribuições importantíssimas, contato, relação com partidos da esquerda europeia. O Mandel esteve aqui em Porto Alegre, não? O Mandel esteve aqui, não só o Mandel, outros dirigentes também, naquela época, o Ben Saídio, o Daniel Ben Saídio esteve aqui várias vezes, infelizmente os dois já apareceram, o Mandel esteve aqui nos anos 80, depois esteve aqui em Porto Alegre em duas oportunidades, nós fizemos um debate público com ele, fizemos um debate no direito, fizemos um debate grande no Colégio Rosário, era um dos maiores economistas europeus na época, reconhecido, quer dizer, o seu tratado de economia política é uma das coisas mais importantes aí, escritas nesse período. E ele tinha uma visão também muito crítica à burocracia soviética, ao processo de burocratização dos partidos comunistas, tem muita coisa escrita sobre isso. E nós achamos que aquilo era importantíssimo e queríamos um PT que fosse também assim, profundamente democrático, o direito de tendência dentro do partido, a democracia interna, a representação proporcional, a incorporação de lutas não meramente chamadas políticas, a incorporação de lutas de gênero, LGBT, feminismo, essas coisas. Então, essas coisas eram importantes de ser incluídas. E, bem, nós enfim, fomos nos afastando, digamos, porque durante esse período, a partir principalmente da vitória do Lula e do governo, o secretariado unificado tinha uma variação muito crítica a isto e entendia que isso era equivocado. A gente tem muitos contatos na Espanha, na Fran, em Portugal, e mantemos relações, mas uma relação orgânica, etc., não deixamos de ter. E mantemos uma relação que eu acho que é importantíssima que o partido mantém, que é o Foro de São Paulo, que não é uma internacional do tipo do século passado ou do século XIX, como um partido mundial ou como uma direção mundial de um conjunto de partidos de esquerda, mas o Foro de São Paulo reúne, do meu ponto de vista, o que tem de mais avançado ou o que tem de mais progressista na América Latina e sem um caráter congressual ou de partido, ele consegue socializar experiências, irmanar relações entre os partidos aqui, foi importantíssimo para a relação dos BRICS, da relação dessa união dos países latino-americanos, tem, melhorou muito a relação com a Bolívia, com o Equador, com o Venezuela, e eu acho que essa relação é importantíssima, ela tem que ser buscada, perseguida, então, nesse sentido, eu me considero ainda um internacionalista, acho que essa relação deve ser mantida. bom, Raul, quero te agradecer muito pelo papo, pela entrevista, tua história, daria vários programas, quem sabe numa outra oportunidade a gente volta a conversar e aprofundar mais essa discussão toda, muito obrigada. Acho que foi muito bom, obrigado. Obrigada. , Obrigado.